Policiais militares prenderam rapazes acusados de um assalto. Foi na cidade de Ibiporá. O valor recuperado chega a quase 12 mil reais. São 6.092 em dinheiro vivo e 5.670 em cheques de clientes de uma loja de materiais de construção roubada pelo Giovanni Gustavo Campos, de 20 anos, que estava em companhia de um adolescente de 17. Os bandidos usavam esta Honda Bis e este revólver calibre .38 para cometer o crime. Durante o roubo, um funcionário conseguiu avisar a polícia, que chegou rapidamente ao local. Os bandidos abandonaram a moto e tentaram escapar, pulando muros de casa. Eles deixaram para trás a arma do crime e também o dinheiro roubado, mas foram capturados logo em seguida. Tanto a militar quanto a civil, que estava na redondeza, chegaram ao local. Os marginais tomaram o rumo ao bairro Bom Pastor, conhecido por DR. Aí a polícia militar conseguiu abordá-los e até um cidadão lá depois acabou ligando para a IPM dizendo que tinha um pouco de dinheiro esparramado num barraco lá. Giovanni já tem passagens por tráfico, roubo e até homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas mesmo tendo sido preso em flagrante, diz que não sabia de nada e tentou responsabilizar o menor. Não tem nada a ver não, só dei uma carona para o moleque aí, o seguinte, eu estou tendo uma pára, eu tentei, como se não tivesse aqui eu até pisar nesse moleque aí, eu só dei uma carona para ele, ele tinha roubado aí, eu não sabia de nada. O que o menor falou para você? Não, só dá uma carona, conhece ele aí, pá, quando jogavam as bolas aí, quando eu tinha as duas pernas aí, o seguinte, fazia uma boa vontade aí, né mãe, tá ligado, né? Como ele vai fazer uma vida dessa aí, eu não sabia de nada aí, mano. Ele caiu de gaiato? É, mãe, tá ligado, quando sai também daquele jeito, né? Segundo a polícia, na hora que chegou ali, que fechou o cerco contra vocês, vocês saíram correndo? A polícia é um safado, rapaz, se tivesse algema eu mastigava ele. Inclusive, na hora que vocês saíram correndo, parece que você ia até voando dinheiro lá pelo telhado, verdade isso aí? Ele que tá, ele saiu correndo ali, eu podia montar na moto isso aí, quente aí, mano, não fiz isso aí não, não dá para ver o que está acontecendo, aí ele, pá, ficou sem reação, ficou em choque, isso aí mesmo. Aí a polícia, que rapaz, a gente tomei uma cara de safado aí, mano. Para o delegado, não teve conversa. Tanto o maior quanto o adolescente foram indiciados por tentativa de roubo, sendo que Giovanni ainda vai responder por corrupção de menores. Nós não acreditamos em Papai Noel, né? Isso aí é coisa de criança. Então, nós vamos continuar as investigações, mas é certo que ele estava nesse roubo, e vamos investigar, inclusive, se eles não praticaram outros roubos na cidade. Funcionários ficaram abalados, tanto que a empresa resolveu fechar as portas na data de hoje, só reabrirá amanhã. Então, o assalto por si só, principalmente quando tem arma de fogo envolvida, já causa um trauma muito grande na vítima. Os dois serão autuados? Sim, o maior pelo roubo tentado e pela corrupção de menores, e o menor pelo ato infracional de roubo tentado. É o maior de idade ali, estava meio bravo com a polícia. Rapaz, você é ladrão. Vai praticar um assalto. E quer que a polícia, quando vai fazer a abordagem, aborda com o quê? Com um saquinho de refrigerante, um docinho, e te trata com todo carinho? Ladrão, perdeu. Perdeu. Se abaixar a bola e cair no chão, ainda merece. Você sai correndo, o pessoal sai correndo atrás. Se precisar dar tiro, vão dar tiro. Se precisar soltar-lhe o porrete, eles dão um porretada. É assim que funciona. Bandidagem, acorda pra vida, entendeu? Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer algo decente na vida, do que ficar praticando um assalto. Agora o cara não tem uma perna. Ele não tem uma perna. Mesmo assim, estava junto com outro praticando um roubo. Você vê na conversa do cara, que ele não convence ninguém. Nem ele convence da besteira que fez. É o maior de idade. E esse está encrencado. O adolescente não vai dar muita coisa, não. Entendeu? Não vai dar muita coisa. Vai ser liberado. Mas esse maior vai amargar um tempinho de cadeia.